A situação tá doida O pessoal tá aqui Altos ventos Logo na hora que eu comecei a filmar, parou Mas tá chovendo bastante Ó a situação do pessoal aqui na frente É, eu vou pagar direitos autorais não, vem reclamar não Tá doido todo mundo aqui morrendo de frio Caramba, que vento Não, olha a câmera